Vai ganhar zentão? Ah mano, normal eu sei Alguém faz minha intro, alguém faz minha intro Qual que é mesmo? Não sei Eu quero ver, eu quero ver quem assiste É Fala aí pessoal Fala aí pessoal, tudo certo? Não Fala aí pessoal As ideia do dinossauro, ai tem vampiro, tem fantasma aqui Vampiro Vampiro Ah tá aqui Amanhecer parte 2 Amanhecer É isso aqui ó A galera não deve tá entendendo nada né, pera aí Fala aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo Como vocês já devem tá percebendo aqui A Ana está dando continuação ao Zerando Crossfire E como foi mais voltado modo fantasma Eu tô trazendo ele aqui com uns amigos super experiente E tomei uma catanada Dá um oi pra todo mundo aí Já tô eu? Dá um oi pra todo mundo Olá Olá Vocês devem conhecer praticamente todo mundo aqui né E eu vou dar um corte aqui porque eu morri Não Pronto, aí ó O cara perguntou se você tá gravando Sim, 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 sim Alguém me ajuda, cara Eu não sei jogar isso aqui Onde eu tenho que ir? Ó, me segue Ó, você tem que ficar O Guga me ensinou Você tem que ficar agachado Andando de costa Não, mas isso é pros fantasma Ele tá no time Ah, eu sou Peguei o Peguei o Sou bom Eu sou bom, hein Opa Ai, eu caí na água, droga Ah, boa Vamos pegar ele Busca ele Busca ele Ah, não, eu também Nossa Meu Deus Eu nunca joguei isso aqui na minha vida Mentir, eu já joguei algumas Mas achei muito ruim, cara Puta Que bosta Eu não consigo ficar invisível Nossa, meu pinto Já tá usando uma das piores armas no bolso Pra cá? É ruim? É Porque ela é muito barulhenta Ela faz barulho pra caralho Ele brigou comigo ontem Ela jogou sempre pra usar uma arma mais silenciada assim É melhor Ixi, mano Eu tô só na faquinha aqui, ó Agachadinha Não, mentira Eu já morri Ai Tô ouvindo barulhos Tô ouvindo barulhos Ai, eu queria um baixadinho de ouro aí Traz, traz, traz Traz, traz Aqui, eu tô vendo Tô vendo Tô vendo Ai, retardado Não pega bom, não pega então Me ajuda aí, rapaziada Me ajuda aí Ô, Guga, cê tá com um... Cê tá com um aonde? Nos... Cara que é vestido ou os cara pelado? Nos... Nossa Nossa Caguei no Guga agora Caguei no Guga agora Caguei no Guga agora Caguei no Guga Foi isso! Nossa, que se matou Caguei no... Atrás, Tô, quer trás Atrás, traz Aqui, achei! Eu tô com medo dele, eu tô com medo dele Sai Dá uma arma aqui Ah, é de crise, hein Sou pro, sou pro Ah, o Guga tá junto comigo aqui, velho Mano, caguei na cara do Guga e limpei, mano Eu não sei como Eu não te vi Vou pegar um zumbi Cara, eu falei tudo, menos Vampiro Gente, a gente tá jogando aqui Black Ops 2, um zumbi Eu quase morri pro York aqui agora Se liga, eu vou matar na granada, porque eu sou bom Acho que não vai matar não, hein Vou matar o zumbi na faca, porque eu sou embaçado Sou sinistro É muito difícil jogar isso, velho Eu defusar, pronto, vixi, eu sou bom Nossa, ele apareceu que tinha matado antes Deixa eu ser matado o zumbi na faca, ia ser lindo, hein, cara Ah, mal sucedido aqui, velho Não, nem é Acontece que eu perdi a gente Agora a gente vai ganhar Vai, vai, vamos matar todo mundo agora Agora estressou É, agora eu vou jogar sério Você que é pro player aqui do Fantasma Dá pra jogar de A W isso aqui, cara? Dá pra matar alguém? Sim É bem difícil, mas, ah Tem que ficar sempre longe Pode crer Meu Deus, olha o meu ping Ai, eu tô travada Meu Deus, sai Meu ping tá sempre posto Osi, pode ligar o monitor Tá bom, eu vou ligar Pera aí Ó quem fala, né Ó eu aqui Tá igual Tá na minha frente ainda Que isso, meu Deus Esse barulho de AK-47 Tinha um cara aqui, velho Ai, me travou Eu acho que é você que tá me travando, hein Tinha um cara aqui, velho Ó, a tática pra quando você estiver jogando Ghost É seguir o Danilo Ah, droga Ó o renito Segue o Danilo Que morrer pelo menos você não morre Olha lá Ele tava aqui Isso aí, boa Teamwork, teamwork Pera aí Meu Deus do céu Tem alguém aqui Ai, como assim, velho? O cara tá Vai cagar, mano Não pode jogar isso aqui não, mano Ah, eu sei como sobe Nossa, tá Conhecendo legal os mapas, hein Vem cá Ah, sim Tem um bagulho em cima ali Ai, que animal que eu sou, cara Tem uma entrada bem grande assim, ó Vem aqui pra ficar naquele lugar Tá bom Nossa, mano Onde que sobe? Pera aí, cara Vamos pra cá Pra eu matar a pessoa mais rápida Que o botão direito, né É Ou foi mal aí Você pode pegar uma arma também Ai, eu quero matar o Nuca Eu tô aqui junto com meus camaradinhos, meu amor A gente é os caça-fantasmas Os cara com o Nuca é assim, ó Quando é escrito no canal dele, é não A Nuca é da hora Agora quando joga contra ele Quero matar o Nuca É, os cara é... Puta, pode crer, Rafael Ah, você matou, né Filha da mãe Aqui, aqui atrás Aqui atrás Aqui atrás Ah, queria que o Dan morresse aí Ah, que isso? Da onde, mano? Ah, mochado isso aqui Você morre e ia Ah, vai cagar, mano Ai, é chato que você morre, né Não, é sério Você morre do nada Você tá andando Tomas, morre Ah, nem foi do nada, né É que você tem que ouvir Você tá deixando o som do jogo baixo, né É, senão cobre a minha voz É, então Parece que já vai seguir que eles só são velhas, hein E não tá com 30 pessoas falando isso aí Ah, mochado, só aqui Ó, tem o cara aqui, o Nuca, tá ouvindo? Como assim, mano? Eu não consegui me ouvir Eu não sei, mano Deixa eu ficar aí, seu raque desgatado Boa, raque, raque Nossa, mano Só sobrou eu e a bomba tá no túnel Eu não vou entrar lá nem Vai lá, mano, é suave Olha isso Ah, para, para, para Ai, ai Meu Deus do céu, mano Ai Eu sei um jeito de matar a galera no começo, ó Assim, ó Você vem aqui e taca a granada aqui, ó Olha lá, já vi um lá Olha isso Ah, tá vendo? Já correram Não, eu tenho que ter a granada em mim Que me ajuda Ah, o cara me mata Olha isso Ah, não Foi a... Feio, feio Olha o dano, velho Olha isso, mano Vamos falar assim Se ele me matou Ah, é mó chato, mano Não, é tudo tadinho É mó chato, mano Vou desistir Quem me matou? Eu acho que foi o Danilo Ah, chateada Ah, coitado Ele acabou de matar quatro, assim, tranquilão Tá, vai se ferrar Esse é quatro daqui, ó Olha isso, mano Esse é meu, Danilo Ah, moleque doente, mano Não, você anda com ele Só que você não mata ninguém Porque você não pode nem ver ou cheirar o cara que já amou Acabou com o meu vídeo, hein, Danilo Obrigado Toc Eu acho que foi isso Fiquei chateado agora Não matei em nada Não gostei do fantasma E... Obrigado, gente Por todo mundo que veio aqui participar do episódio Dá os seus tchaos aí Falou, pessoal Falou Até mais Beijo Até 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 Tchau Tchau